Renato, olha, vamos mostrar aqui para o nosso telespectador que teve um grave acidente de trânsito ontem à tarde envolvendo três veículos. E infelizmente um dos motoristas morreu e o outro ficou muito ferido. Foi lá num trecho da BR-343 no sentido Teresina, Autos. E o repórter Matheus Oliveira é quem vai mostrar pra gente. Os veículos envolvidos no acidente que vitimou o Manuel da Silva Souza ficaram completamente destruídos. O carro onde estava a vítima sacou o motor devido ao impacto da batida. O acidente aconteceu na BR-343 nas proximidades do Parque de Exposições de seu Arco Verde. Tudo aconteceu por volta das 13 horas e 30 minutos. De acordo com informações que foram divulgadas, o condutor do veículo que provocou a colisão vinha no sentido Autos-Terezina. Quando chegando exatamente aqui nesse ponto, perdeu o controle e cruzou para a pista contrária. E acabou colidindo frontalmente contra o carro onde estava o caminhão negro de 40 anos. Não estava de férias. Casado, filhos? Casado, dois filhos. Imagina se o sentimento recebeu a notícia para trás dele. Eu acho que eu fui o primeiro a saber. Porque esse carro dele era meu e eu vendi para ele. Aí as pessoas pensavam que tinha sido eu. Recentemente? Isso. Quem era? Era uma pessoa trabalhadora? Demais, trabalhador demais. Uma pessoa de bem. Não fazia mal a ninguém. Ele ia para a casa da mãe dele. E para onde? Estou aqui próximo à Polícia Rodoviária Federal. Ele ia buscar até meu pai para ir resolver um assunto em Terezinha. Mas, infelizmente, não deu tempo. O condutor do veículo que teria provocado o acidente ficou gravemente ferido. Ele foi encaminhado para o hospital. Após o isolamento da Polícia Rodoviária Federal, uma equipe do Corpo de Bombeiros teve que utilizar equipamentos para cortar a carenagem do veículo e retirar o corpo da vítima das ferragens. Segundo informações, o rapaz do Corolla invadiu a pista colidindo de frente com o Astra. Sendo que a vítima fatal foi o rapaz do Astra. Agora, como teria acontecido isso? Foi excesso de velocidade. Ele vinha muito veloz e perdeu o controle do veículo chegando a colidir com o Astra. A perícia já está sendo realizada e, após desse trabalho, qual é o trabalho do Corpo de Bombeiros? Agora, aguardar o ML para poder a gente liberar o corpo e depois a gente retornar para o quartel. Mas você precisa serrar as ferragens? Não, não é preciso que, no caso dele aqui, ele não está, ele está esperando só a perícia e para retirar o corpo. Ele não é obrigado a fazer, no caso, desencaceramento. A rodovia ficou parcialmente interditada no sentido Teresina Autos. Após a remoção do corpo e dos veículos, a pista foi liberada. Está aí, situação muito triste.